Olá, queridos e queridas ouvintes desse podcast, quem nos fala é a host Inês Oliveira mais uma vez. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um livro muito polêmico, tá? Que abalou as estruturas da sociedade do século XIX, que foi a época onde ele foi lançado. Nós estamos falando de quem? Nós estamos falando sobre O Bom Crioulo. E aí você me pergunta, olha mulher, que livro é esse? Não ouvi falar o que aconteceu. Conto já, tá bom? Vamos com calma, sem pressa, tá? Primeiramente, como de praxe, a gente vai falar um pouquinho sobre o autor, certo? Vamos falar sobre Adolfo Caminha. Bom, Adolfo Caminha nasceu no Aracati, aqui no Ceará, lá em 1867, certo? E ele ficou óbvio muito cedo, perdeu a mãe, muito jovem, né? Ele e alguns irmãos. E por isso ele se muda pra casa de alguns parentes em Fortaleza, né? Alguns anos depois, né? Em 1883, ele se muda pro Rio de Janeiro, onde ele ingressa na escola da Marinha e ali ele começa uma carreira militar, né? Faz algumas viagens e tudo, pros Estados Unidos e tal, porque ele era guarda da Marinha, né? Fazia parte do trabalho. Até o dia que ele é transferido de volta pra Fortaleza, onde ele encerra, aposenta a sua fardinha, né? Assim, né? Bem em foco para a carreira militar, mas agora vamos falar sobre a carreira literária. As duas nunca se separaram, entendeu? Enquanto ele era militar, ele era escritor também, né? Então, ao longo dessa jornada de vida, como diria a Lumena, né? Ele vai publicando várias obras, certo? Em 1893, ele lança A Normalista, que é um dos livros mais conhecidos dele disparado, né? No ano seguinte, ele publica No País dos Yanques, onde ele utiliza as experiências que ele teve fora, né? Quando ele viajou. E logo em seguida, ele publica O Bom Crioulo, que é o foco deste episódio, tá bom? Ele tem algumas outras obras e, inclusive, obras inacabadas, né? Porque a tuberculose o levou antes que ele pudesse terminar de escrevê-las. E, além disso, né? O levou muito jovem. Ele não tinha nem 30 anos quando ele faleceu, certo? Mas, enfim, né? Estando nós já um pouquinho mais familiarizados sobre a história de Adolfo Caminha, é hora de irmos à obra, que é o foco deste episódio. Bom, O Bom Crioulo não é um livro longo, tá bom? De um livro lá já extremamente complicado, nem nada disso, tá? São só 12 capítulos, 12 capítulos curtinhos, certo? Então, pode se dizer que é uma leitura rápida, porém bastante profunda, né? Claro. Geralmente, quando nós falamos em Bom Crioulo, né? Quando alguém cita Bom Crioulo, só se pensa em uma coisa, né? Não se sabe falar de mais nada, né? Que coisa é essa? É a homossexualidade que o livro retrata, né? O livro fala sobre dois rapazes que se relacionam e tal. Mas será que é só isso, gente? Vamos ver. Bom, a trama, o enredo, ele vai girar em torno de três personagens principais, certo? O primeiro é o Amaro. Quem é o Amaro? Abre aspas. Um latagão de negro, muito alto e corpulento, figura colossal de cáfrio, desafiando, com formidável sistema de músculos, a morbidez patológica de toda uma geração cadente e enervada. Com efeito, Bom Crioulo não era somente um homem robusto, uma dessas organizações privilegiadas que trazem no corpo a sobrancelha resistência do bronze e que esmagam com o peso dos músculos. A força nervosa era nele uma qualidade intrínseca, sobrepujando todas as outras qualidades fisiológicas, emprestando-lhe movimentos extraordinários, invencíveis mesmo, de um acrobatismo imprevisto e raro. Esse dom precioso e natural desenvolvera-se-lhe a força de um exercício continuado que o tornara conhecido em terra nos conflitos com soldados e catragueiros e a bordo quando estava embriagado, porque o Bom Crioulo, de longe em longe, sorvia o seu golo de aguardente, chegando mesmo a se te afurdar em bebedeiras que o obrigavam a toda sorte de loucuras. Fecha aspas. E já nessas primeiras descrições, nós vemos características super importantes na construção do personagem. Né? Nós temos um homem, um homem negro, um homem forte, corpulento, que botava medo em quem olhasse pra ele, né? Mas ele era bom, né? Ele era chamado o Bom Crioulo, não à toa, né? Ele era comportadinho, ele era na dele, ele fazia o trabalho dele e pronto. Exceto quando ele bebia, né? Exceto quando ele bebia. Ele era bom, ele era ótimo, até tomar umas doses, né? E o que que ele aprontava nessas bebedeiras? Abre aspas. Armava-se de navalha, ia para os cais, todo transfigurado, os olhos dardejando fogo, o boné de um lado, a camisa aberta num desleixo de louco, e então era um risco, uma temeridade alguém aproximar-se dele. O negro parecia uma fera desencarcerada, fazia todo mundo fugir, marinheiros e homens da praia, porque ninguém estava para sofrer uma agressão, né? E aqui mais características fortíssimas, não só do amado, né? Falando especificamente dele, mas sobre personagens naturalistas, né? Animalização, né? Ou zoomorfização, como você quiser chamar, né? O homem literalmente vira bicho, né? Literalmente não, né, meu povo? Também não vai me exagerar. Como se diz, né? No popular, ele vira bicho, né? Ou seja, ele é rebaixado, ele deixa de ser humano, deixa de ter controle sobre si próprio, né? E começa a agir simplesmente por instinto. Só tomar uma dosezinha e ele se transforma, certo? Guardem essa informaçãozinha no coração, tá bom? Esse aspecto de virar um animal, virar uma fera, sem controle, tá bom? Essa característica é importante. Então, resumindo, o Amaro, ele era um escravo fugitivo, foi pego pela marinha e começou a trabalhar para e com eles, né? Como vocês viram, ele era um homem a um, né? Fortíssimo. Ele botava medo só de olhar, né? Geralmente ele era um cara tranquilo, mas em algumas situações ele perdia as estribeiras de tal maneira que não existia homem que tivesse coragem de enfrentar, tá bom? Seguindo com os personagens, o próximo é o Aleixo. Quem é o Aleixo? É um rapazinho, um rapagote de 15 anos somente, né? Abre aspas. Um belo marinheirinho de olhos azuis e muito querido por todos, fecha aspas. E aí o Aleixo, ele se engraça com o Amaro. E muito mais do que se engraça, né? Ele se constrói em um relacionamento, tá bom? Mais detalhes sobre o Aleixo mais à frente nesse episódio, tá? E por último, nós temos a formosa dona Carolina, que era uma portuguesa, que alugava quartos na Rua da Misericórdia. Essa é uma citação do livro, tá gente? Isso mesmo, rapazes de confiança. Muitos inquilinos, patrícios, amigos velhos, não fazia questão de cor e tampouco se importava com classe ou profissão do sujeito. Marinheiros, soldado, embarcadiz, caixeiro de venda, tudo era a mesmíssima coisa. Fecha aspas. Muitos de gente boa a dona Carolina, né? A princípio, nem passa pela nossa cabeça o que ela viria a fazer. Eu vou contar pra vocês de uma forma bem resumida como que acontece todo o babado com esse trio literário, certo? No primeiro capítulo, nós vemos a cena de alguns negros sendo açoitados, né? Cada um por um motivo. E dentre eles está o Amaro, que vai ser punido porque ele espancou um companheiro que tinha abolido com o marinheirinho, com o Aleixo. No segundo capítulo, nós vemos um flashback da história de Amaro e tal, como que ele foi recrutado para a marinha, como ele conheceu o Aleixo, né? E aqui eu trouxe um pequeno trecho que fala sobre o momento em que ele encontra o Aleixo pela primeira vez. Abre aspas. Esse movimento indefinível que acomete ao mesmo tempo duas naturezas de sexo contrários, determinando o desejo fisiológico da posse mútua, essa atração animal que faz o homem escravo da mulher e que em todas as espécies impulsiona o macho para a fêmea, sentiu-a o bom crioulo irresistivelmente ao cruzar a vista pela primeira vez com o grumetezinho. Fecha aspas. Percebam aqui, mais uma vez, a animalização impulsiona o macho para a fêmea e tal. É assim, uma coisa fisiológica. É incontrolável. E mais, é repentinha. É explosivo. E isso é um aspecto muito importante. A gente vai ver já já porquê. Então, bateu o olho no Aleixo, se apaixonou e se apaixonou muito. E não se apaixonou de uma maneira saudável. Se apaixonou de uma maneira possessiva. E isso vai dar numa coisa muito complicada mais tarde. Enfim. Xamego vai, xamego vem. Os dois começam ali a construir uma história. Fazem planos e tudo, né? Quando chegarem no Rio de Janeiro, nessa hora eles estão no navio, tá gente? Eles estão navegando, estão em alto mar. E quando eles chegarem no Rio de Janeiro, eles vão arrumar um cantinho só para eles. Para eles ficarem ali sossegados um tempinho. Só os dois e tal. No começo desse capítulo, o autor, ele explora muito a sexualidade. Na verdade, no começo do livro. Não só no começo, mas ao longo do livro também. E ele faz isso sem medo de ser feliz. Ou seja, ele não tem papas na língua. E aqui eu trago mais uma característica naturalista, que é. O autor, ele não faz rodeios. Ele não poupa o leitor de cena nenhuma. Ele fala mesmo. Tá bom? Se você for ver uma descrição, vamos por assim, de uma facada em uma obra naturalista. O autor vai descrever com todas as palavras, nos mínimos detalhes, toda aquela cena, né? Como que foi a facada, né? Ele vai descrever as vísceras saindo, a pessoa e tal, né? Bem nojento, bem traumatizante. Mas ele vai falar porque o naturalismo é isso, certo? O autor não tem pena do leitor. Tá bom? Voltando pra obra. Feitos todos esses planos, quando eles chegam no Rio de Janeiro, sem perder tempo, eles já vão à procura desse ninho. E o Romário já sabe pra onde ir. Ele vai pra hospedaria de Dona Carolina, que foi a que eu citei anteriormente. E lá se torna o refúgio dos pombinhos. Tá bom? Com o passar dos dias, o relacionamento dele vai ficando meio balançado. O Aleixo começa a pensar que tá perdendo tempo com o Amaro, que ele pode encontrar um homem mais rico e tudo, né? E aí, tava com a cabeça cheia, decidiu dar uma volta e topou com a Dona Carolina. Dona Carolina que já tava cheia de intenção pra cima do menino, né? Dona Carolina disse que queria conversar com ele quando ele voltasse pra quê? Pra investir, meus amores, pra investir. Ela disse que tava apaixonada por ele. E ele ficou tentado, né? Pô, será que eu fico? Fico ou não fico? E aí, no fim, ele ficou e se empregou por completo para Dona Carolina, tá bom? A essa altura do campeonato, o Amaro, ele estava trabalhando em outro navio e ele odiava que ele trabalhe mais do que tudo na vida dele. E, além disso, alguém foi lá delatar ele pros supervidores, dizendo que ele ficava enlouquecido quando ele bebia, né? E aí, os chefões não deixavam ele ir em terra ver o Aleixo. Não deixavam ele abandonar o navio. Mas ele ficou no navio? Não, né? Não. Ele fugiu, bebeu, foi preso, porque se meteu numa confusão, né? Como vocês já podem imaginar. Voltou do castigo, né? Foi, voltou, perdão. Voltou pro navio e lá ele foi castigado, né? Afeitado, tudo. Só que, dessa vez, ele sucumbiu e foi parar no hospital, tá bom? No hospital, ele escreveu um bilhetinho e enviou pro Aleixo, dizendo, né? Se lamentando, dizendo que parecia que tinha terminado tudo entre eles e tal. Que tava esperando uma visita dele, que ele não tinha aparecido ainda. Enfim, esse tipo de coisa, né? E aí, esse tal bilhete, esse bilhete abençoado, chegou nas mãos da dona Carolina, que começou a sentir um leve pânico. Por quê? Porque ela conhecia o temperamento do Amaro e ela sabia do que ele era capaz. Ela ficou com muito medo dele descobrir o que tava acontecendo entre ela e o Aleixo. No fim, ela rasga o bilhete, né? Pensa em não contar pro Aleixo o que ela tinha recebido, mas aí ela acaba contando tudo. Mas, ainda assim, o Aleixo decide que não vai visitar o Amaro, tá bom? Percebendo que o Amaro não tinha ido visitá-lo, o bom crioulo já ficou enlouquecido de ódio e ciúmes. Porque na cabeça dele o Aleixo já tinha arrumado outro homem e tal. Enfim, aquela história, né? Do se não vai ser meu, não vai ser de mais ninguém. Certo? E, pra piorar a situação, ainda foram falar pro Amaro que o Aleixo tava amigado com uma moçoila. E aí, isso piorou ainda mais todo o enfurecimento de Amaro, né? E é isso que o motiva a fugir do hospital e procurar o Aleixo. Ele vai, assim, caminhando até a hospedaria e, nesse trajeto, ele descobre que a dona que estava amigada com o Aleixo é a dona Carolina. E, quando ele encontra o marinheirinho de olhos azuis, não dá outra, né? Ele mata o Aleixo ali mesmo, na rua. No meio da rua, pra todo mundo, pra quem quiser se ver, tá bom? E aí, nós temos por encerrada a obra O Bom Crioulo. Como vocês podem notar, né? Ou imaginar, não é uma obra de um enredo extremamente complicado, com vídeos lindos, com flashbacks e adiantamentos de tempo e tal. Não, né? É um enredo linear. Alinear, certo? Alinear também não é uma obra muito extensa, né? Mas existem alguns fatos super importantes que eu destaquei aqui pra vocês, tá bom? O primeiro deles é o determinismo presente na obra, né? Comanduola naturalista. E o que é isso? O que é determinismo? Basicamente, o determinismo vai dizer que o homem é um produto do meio, né? O homem é influenciado e dominado pela situação em que ele está vivendo, né? Pelo ambiente, pelo tempo, né? Enfim. Vamos pensar aqui sobre a perspectiva do personagem Aleixo, certo? No início do livro, ele começa, assim, muito ingênuo, muito inocente. Mas, no decorrer da obra, ele se transforma totalmente, né? Quando ele conhece o Amaro, ele assume uma postura de submissão até. E quando ele começa a se envolver com a Carolina, ele se torna um homem mais físico, um homem mais autoritário, né? Na relação Amaro-Aleixo, nós temos um Aleixo em um meio onde ele é a peça dependente, vamos dizer assim, né? Ele não conhece nada da vida, ele tem só 15 anos, né? Então, ele não conhece nada, ele não conhece ninguém, certo? E, por isso, ele se submete ali e aceita a proteção do Amaro, certo? Porque, ali naquele ambiente, ele era dependente do Amaro. Então, ele assumiu essa posição de submissão. Já na relação Aleixo-Carolina, acontece o contrário, né? Ele assume uma postura mais dominadora, né? Ou seja, o personagem mudou de acordo com as situações às quais ele foi submetido, né? O meio em que ele estava inserido. E isso nós chamamos de eternismo. Isso não acontece só com Aleixo, tá, gente? O Amaro também tem bastante. Talvez na Dona Carolina apareça em menos... Em um grau menor, né? Mas não deixa de aparecer, certo? Em segundo lugar, que eu já citei pra vocês, a animalização, né? Ou zomorfização, que é uma característica muitíssimo comum dos textos naturalistas, tanto pra descrever a aparência mesmo, físico, dos personagens, quanto o comportamento deles, né? E vamos citar o Amaro pra ilustrar isso, né? O Amaro, sem dúvida nenhuma, ele é o que mais apresenta essa característica. Abre aspas. O negro parecia uma fera desencarcerada. Um animal inteiro é o que ele era, fecha aspas. Ou seja, o tempo todo ele é comparado com um bicho, né? Principalmente, né? Na maioria das vezes, em momentos em que ele está com uma raiva profunda, que era quando ele perdia a razão e começava a agir por mero instinto. Ele não conseguia se controlar, né? Um instinto que, por sinal, era muito forte, né? Dominava o Amaro da cabeça aos pés. Depois que ele enlouquecia, todo mundo sabia que não tinha volta. E quem tinha juízo saia da frente. Sempre de uma hora pra outra. Sempre de uma hora pra outra. Repentinamente. Ele estava ali tranquilo, né? E começava a pensar no Aleixo se encontrando com o outro. E aí pronto. Suficiente pra ele ser totalmente dominado pelo ódio e querer procurar o Aleixo a todo custo e matar o Aleixo. Se ele não vai ser meu, não vai ser de mais ninguém, né? Então, as personagens naturalistas, elas são bem assim. Elas são patológicas. Elas são doentias. Elas são explosivas ao extremo. Tá bom? Outra coisa que eu também já citei. A sexualidade, o erotismo, extremamente presente à obra toda. E como eu disse, não tem essa de amenizar, não. O autor fala e pronto. Nós também vemos a questão da escravidão. Um aspecto mais alocado pro social. Temas sociais também são muito presentes nas obras naturalistas. E nós vemos essa escravidão principalmente nas cenas onde os negros são castigados, sofriam muito com aceitamento, presos, correntes e tal, enfim. E nós vemos isso com inscrições minuciosas de todas essas cenas. Também temos a presença do clássico naturalista realista, que é a traição. O Aleixo traindo o Amaro com a Dona Carolina. E a traição, que é coisa bem básica dessas escolas, né? Também por se oporem ao romantismo, certo? Aqui nós não temos Felizes para Sempre com uma moça bela e jovem e um rapaz muito galante. Nós temos um assassinato de um rapaz que traiu o companheiro com uma mulher de mais idade. Tá bom? E essa comparação já diz tudo. Já fala por si só. Enfim, queridos. Temos mais a discutir sobre o bom crioulo? Temos. Temos muito mais. Só que, né? Tem que guardar um pouquinho para o episódio do naturalismo, né? Com as minhas companheiras queridíssimas. Certo? Então, eu já deixo o convite para vocês nos acompanharem nessa empreitada naturalista. agradeço demais a você que me ouviu até aqui e aguardo vocês no próximo episódio. Tchau. 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 Tchau.